Em Manhuaçu, uma denúncia anônima levou a polícia a realizar a prisão de uma mulher lá na zona rural da cidade querida de Manhuaçu. Com ela, tá vendo lá, ó, armas de fogo, munições, ué, e até um pé de macunha? Cruzcreve. Olha lá. E Roberto Tomás vai contar pra gente. Foi lá em Manhuaçu, né, Tomás? Precisamente na Rua dos Coqueiros, na comunidade de São Francisco de Assis, comunidade ordeira, pacata, tranquila, aquele lugar que a gente escolhe pra poder passar o resto da vida quando é aposenta, viu, Nico? Tão tranquilo que é. Mas, infelizmente, o sossego foi tirado por uma pessoa que, segundo informações repassadas na rede de rádio, este homem era o dono deste material que você vê aí na tela. Segundo informações repassadas através do 181, que é o Disque Denúncia, onde não precisa ser identificada a pessoa, eles disseram, ó, Nesse local, essa casa é usada a serviço do tráfico. Aí o pessoal, o tráfico de drogas, será? Então, uma operação foi montada, a polícia militar esteve lá na tarde de ontem e, ao chegar no endereço, constatou que sim, o local realmente era usado para guardar uma arma calibre .22 municiada, também um .38 com oito munições, mais droga semelhante à cocaína, duas balanças de precisão e também um pé de maconha. Foi encontrado nesta casa, no imóvel. Aí a polícia fez uma ronda no local e descobriu que havia apenas uma jovem, 18 anos, que teve que ser arrolada nessa história, porque ela estava dentro da casa e daí, questionada, ela segurou, né, a bronca, falando que era realmente ela que estava lá, mas não era dona desse material. Mas aí quem vai ter que descobrir isso realmente é a polícia judiciária, o delegado de plantão, e ela foi encaminhada para o Manhã Sul para responder aí sobre a pena de tráfico de drogas e também arma, posse ilegal de arma de fogo, Nicomédi. É, e vai responder e se explicar lá, né, Tomás? Porque o poder de convencimento diante das forças de segurança tem que ser dos bons, né, o tal do álibi, né, tem que comprovar realmente, né, a polícia não cai em qualquer tipo de conversa. Obrigado, Roberto Tomás.